Música Saudações, estimada audiência de Record Europa, como é bom contar convosco aí desse lado. Hoje, começamos com um desporto muito invulgar que tem crescido nos últimos anos. Vale de ski, mas em que o esquiador é puxado por um cavalo. Vem! Ah, a neve. Como eu gosto de neve. Pode não parecer, mas estão a ouvir neste momento um esquiador bastante competente. Apesar de me sentir bem preparado na arte do ski, confesso que nunca me imaginei a ser puxado por animais enquanto descia uma pista vermelha ou negra. Não é o caso destas pessoas que fazem dos skis carroças e andam a deslizar na neve a desviarem-se de obstáculos puxados por cavalos. Mas desengane-se quem pensa que só estão a valer equídeos. Também há quem faça-se que orem com cães, por exemplo. Ainda assim, confesso que as imagens mais espetaculares nas mais variadas modalidades são mesmo com cavalos. Olhem para isto. Dá ou não dá vontade de experimentar? Pelos vistos, tem dado a muita gente. Já que este desporto ancestral originário da região, que hoje inclui partes da Noruega, Finlândia, Suécia e Rússia, começa a ser um verdadeiro sucesso nos estados mais frios norte-americanos. Desde corridas de velocidade, saltos, a provas de perícia ou resistência. Tudo serve para estes aficionados de esquiadores puxados a animais. Mas fica a promessa que, quando se lembrarem de fazer isto na Serra da Estrela, sou capaz de dar um saltinho até lá e experimentar. E passamos de pistas geladas para pessoas terrivelmente frias. Mahaila Radá. Para quando um coração bater dentro desse peito. Oi, Luís. Não sei dizer, até porque o mais certo era ele parar de desgosto ao ter de apresentar um programa com você. Mas vamos ao que realmente é importante. Um homem que, ao contrário de outro que eu conheço, é uma prova viva de coragem e superação. Este é Aaron, um guerreiro corajoso que nasceu com espinha bífida, uma malformação congênita que o deixou com as pernas imobilizadas. Mas nem a maior das contrariedades impediu Aaron de conquistar os seus objetivos. Aos oito anos, ele já andava no skatepark graças à influência do seu irmão mais velho que era praticante de BMX. Desde aí, nada foi como antes. Ao longo dos anos, foi desenvolvendo e tentando truques mais e mais difíceis, sendo que em 2006, fez o seu primeiro backflip de cadeira de rodas. Hoje, um mero backflip parece brincadeira quando o vemos a rodopiar pelo ar nas mais incríveis e perigosas rampas, fazendo parecer que consegue mesmo contornar a lei da gravidade. Ainda assim, nem tudo é perfeito, já que este desportista incrível também gosta de partilhar nas redes sociais as suas falhas e quedas. Algumas que aparentam ser bem dolorosas. depois de ver estas imagens, fica difícil não ficarmos completamente rendidos ao que certas pessoas são capazes de alcançar. Vale bem a pena ver mais algumas imagens inacreditáveis deste craque radical improvável. Viu isso, Luiz? E você que nem andar de bicicleta sabe, não sente vergonha? Andar de bicicleta com rodinhas não é vergonha nenhuma, Mahala. Vergonha é aparecer neste programa com um banquinho debaixo dos pés para parecer que é mais alta. Por falar em bancos, abrimos agora um espaço especial dedicado ao mobiliário. E está mais que visto que este programa é uma sorte, por isso não é preciso bater três vezes na madeira, ainda que por vezes a notícia meta exatamente mesas de madeira. É o caso da reportagem que se segue. Quem não gosta de ir a uma daquelas grandes superfícies de mobiliário comprar mobília barata lá para casa? Daquilo que precisamos e não precisamos. Olha, eu nem por isso. Despenso. Mas há quem adore. Agora, se me falarem em mobília como esta, estou nessa. Mesmo que tenha de ir até à China, vamos a isso. Este designer chinês criou uma marca que constrói mesas à medida muito especiais. Estas verdadeiras esculturas de madeira contam com pequenos riachos, que podem até ter peixinhos e tudo. Reparem que algumas chegam a ter corrente. Ou seja, até dá para a água poder transportar pequenos pratinhos com petiscos durante a refeição. É ou não é incrível? Esta é uma daquelas coisas de que não preciso, mas que agora que vi, quero mesmo muito ter. Posto isto, vamos a valores. Cada uma destas mesas custa entre 2 mil e 3 mil dólares. O que até é uma pechincha, dado que isto é tudo feito à mão. O problema é mesmo arranjar maneira de trazer uma coisinha destas da China até Correios.